Hello pessoas, gente! Primeiramente não reparem meu cabelo que está aqui ó, um pouco sujo, um pouco encebado, né? Que tá colado na minha cabeça, mas é isso aí, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que se chama Luan Santana, né? Que vocês amam muito nesse canal. Eu queria falar primeiramente pro pessoal que é inscrito no meu canal e não é fã do Luan, que vai ter vídeos sim fora de Luan, mas nossa, esses últimos dias aqui do canal só tem sido Luan Santana, né gente? Mas por motivos de Luan estar se fazendo muito presente aqui no Rio de Janeiro e não tem como fugir, afinal o foco do meu canal é o Luan. Então vamos lá começar. Primeiramente não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, que eu sou o Fafrão Zeroli em tudo, porque é muito importante que vocês me sigam nas redes sociais, porque lá nos stories, principalmente no Instagram, eu tô sempre fazendo enquete, sempre perguntando que tipo de vídeo vocês querem que eu grave. O vídeo de hoje que eu estou gravando agora foram vocês que pediram ontem no meu canal. Não reparem a bagunça porque eu estou gravando no meu quarto. Vocês sabem que quando é vídeo ao vivo assim, eu tô gravando hoje, vou editar hoje, vou postar hoje, vocês vão ver isso ao vivo. Então eu sempre gravo aqui porque não arrumo cenário que dá preguiça. Então vamos lá. O Luan tá aqui no Rio de Janeiro, tava, quer dizer, tava. Vou até chorar por causa disso. O Luan estava aqui no Rio desde domingo. Ele chegou domingo, ficou segunda, terça e quarta. Quatro dias no Rio. Vocês imaginam o quê? Minha vida foi em prol de Luan Santana. Minha mãe já não estava aguentando mais. Porém, vou contar tudo pra vocês. O Luan chegou no domingo de manhã e eu estava lá, no aeroporto, esperando ele, claramente. Chegou belíssimo de mão ajudada com a Jade, gente. E foi mara. O que aconteceu no aeroporto? Deixa eu lembrar. Ai, a gente falou com ele que era boa sorte na premiação porque ele chegou no domingo. E domingo já foi o melhor do ano do Faustão, então a gente deu boa sorte. Falou que tinha votado muito pra ele ganhar. E ele estava super animado. E foi isso. A gente abraçou e tudo mais. Ó, no final desse vídeo, é muito importante vocês saberem que eu vou colocar vídeos e fotos relatando tudo o que aconteceu nesses últimos quatro dias, ok? Então fica até o final pra vocês conferirem tudo. Tá. E aí, no domingo à noite, a gente tinha decidido que não ia mais atrás do Luan. Porque a gente já tinha conseguido no domingo de manhã. Mas, quando deu na televisão, que o Luan ganhou melhores do ano. Gente, eu dei um grito. Eu não sei se eu ainda tenho esse vídeo no stories. Vou ver se eu tenho, que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu dei um grito. Eu chorei, tremia. Entendeu? Minha família tá aqui em prova disso. Minha mãe veio correndo achando que eu tava tendo algum piripaque. Mas aí, na hora que eu vi que ele ganhou e ele todo animado, eu falei A gente precisa ir, Matheus, por favor, vamos ver o Luan. Aí a gente foi com o nosso amigo. E fomos no restaurante ver o Luan. Chegando lá, tava Luan, Ivete e Nego. Mano, que coisa louca. Não, essa foi a melhor parte da noite. Na verdade, não era já mais no domingo, né? Porque já tinha passado de meia-noite, então já era segunda. Foi, eu acho que, umas duas horas da manhã é isso, gente. Sério. E aí, o Luan saiu e deu tanta atenção. Ele tava feliz demais. Eu acho que ele tava um pouquinho bêbado, mas só um pouquinhozinho. E aí, ele pegou na minha mão assim, tipo, todo mundo já tinha abraçado, minhas amigas. E aí, uma amiga minha, que parece com a Marília Mendonça, inclusive, ficou na minha frente. Mas não por mal, ok? E aí, o Luan me olhou e fez assim, tipo, estendeu a mão dele. Aí, eu dei minha mão. E aí, ele olhou pra aliança, assim. E aí, ele falou assim, quando vocês vão casar, hein? Quando vocês vão casar? Quando vai ser o casamento? Daí, eu falei assim pra ele, eu só caso se você aceitar ser padrinho. Você aceita? Ele falou, é claro que eu aceito, é claro que eu vou. Ele falou assim, e aí eu tava falecida já, né? Eu já nem lembro mais o que aconteceu. Ai, mas foi muito legal. Ele fica muito, muito animado quando ganha prêmio. E a gente mais ainda, né? Então, ai, foi muito legal. E aí, isso já foi segunda, praticamente. Que era duas horas da manhã, já era segunda-feira. Não era mais domingo. E aí, na segunda mesmo, tipo, o dia de segunda até a noite, eu não saí de casa. Eu não fui atrás de Luan, até porque eu fui trabalhar. Eu fui no trabalho da minha mãe e tal. Então, eu não fui. A gente decidiu que não ia. Eu, minhas amigas e Matheus. A gente decidiu que segunda era o dia off. A gente ia descansar e deixar ele descansar também. E foi isso. Aí, terça-feira, a gente foi pro hotel. Isso. Aí, terça-feira, é que eu fico meio esquecida. Terça-feira, foi pro hotel. Eu, minha amiga e outra amiga minha. Eu e minhas duas amigas. A gente foi pro hotel, só que tava uma bagunça só, entendeu? Tipo, tinha muita gente, muitas fãs. E aí, o Elton mandou juntar todo mundo na van. E eu e minhas três amigas, né? Não juntamos. A gente ficou atrás só brincando e tal. Falando Luan, não sei o que. Tipo, falando com o Luan. Mas a gente nem chegou perto dele. Porque quando a gente vê que vai dar, tipo, muita confusãozinha, a gente nem chega perto. Aí, a gente ficou atrás falando com o Elton, com o Robert e com o Luan. De longe mesmo. Mas foi muito legal mesmo assim. O Luan deu tchauzinho. E já valeu a pena terça-feira aí. E aí, depois o Luan foi pro Projac gravar Caldeirão de Ouro. E a gente não foi mais atrás. A gente foi pra casa descansar. Afinal, quarta-feira, era o tão esperado programa do Fantástico. E, gente, eu tava meio chateada assim. Não, eu fiquei feliz pelo Matheus, mas tava meio chateada. Porque ele tinha conseguido o sorteio pela Central e eu não. Eu não ia pro Fantástico porque eu não tinha como entrar. Eu não tinha ganhado o sorteio pela Central. Não tinha contato com ninguém. E aí, uma amiga minha tinha contato com uma moça que é amiga do diretor do Fantástico. E aí, ela conseguiu a vaga só pra ela. Só pra ela. Isso é muito sério. E eu já fiquei assim. Não, tipo, eu fiquei feliz pela minha amiga. Só que ela falou, você vai comigo. Que lá na hora a gente tenta. Aí, a moça deixou eu ir com elas e tal. Chegando lá, eu vi a fila da Central. E a gente não passou por lá. A gente entrou por um outro portão. Que era a redação da Globo. Da Globo mesmo. Tipo, é onde os jornalistas entravam, sabe? Pra gravar. E a gente só vendo jornalista famoso. Gente importante entrando com o crachá. A gente, meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, né? A gente não vai entrar junto com o pessoal. Aí, não era certo eu entrar ainda. A moça falou assim. Ah, você espera aqui. Que eu vou tentar te colocar pra dentro. Vou tentar conseguir uma vaga pra você. E aí, minha amiga foi lá pra recepção. Dar os dados. Que é onde a gente entrou. Tinha que dar os dados. Identidade e tudo mais. E eu fiquei lá esperando. Aí, do nada. Quando a moça vira pra trás e fala assim. Vem, vem. Você vai entrar. O que? Meu amor. Eu tava tremendo. Mais que vara verde. Eu... Nossa. Parece que eu nunca tinha visto o Luan. Eu comecei a me tremer. Me tremer. Me tremer. Aí, enfim. Fiz o cadastro lá na Globo. E ganhei um crachazinho, gente. Que eu tirei foto. Vou botar tudo pra vocês no final do vídeo. E um crachazinho assim da Globo. Eu tava me achando. Porque eu falei. Mano, podia ser meu mesmo, né? Eu trabalhar aqui. Queria. Meu sonho. E aí, a gente pra entrar passou o crachá lá na roleta. E passamos. Ah, foi muito legal. E aí, quando a gente pegou o elevador e entrou. A gente passou por um lugar que era onde o pessoal editava os programas. Editava a voz. Mexia com tudo de edição da Globo, sabe? E, nossa. Muito, muito maneiro. Nossa. Queria trabalhar ali. Sério. E aí, do nada. A gente chegou no estúdio da gravação do Fantástico, né? E, gente. É um cubículo. Eu nunca entrei em um estúdio tão pequeno. Eu fiquei assim. Mano, onde os fãs vão ficar, né? E aí, era um negócio, tipo, muito, muito pequeno. Era um ovinho, sabe? E eu filmei. Eu filmei também por trás das câmeras. Porque a gente entrou primeiro que todo mundo. E a gente entrou primeiro que todo mundo e viu o Luan ensaiando e gravando a entrevista. Gente, eu tava... Nossa, eu tava perdida ali. Eu e minha amiga... Só eu e minha amiga de fã. E o resto de tudo era o pessoal que trabalhava mesmo lá. Tipo, eles não eram fãs do Luan. Eles tavam nem aí pro Luan. Então, quando o Luan entrou e viu a gente, ele ergueu a sobrancelha, assim, e deu um tchau. E a gente... E aí, ele começou a ensaiar a shake-in. E só eu e minha amiga lá cantando, animadona. Todo mundo assim, paradão. E a gente cantando. Mas foi muito, muito legal. E nenhum momento... Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu acho que o Luan se sente mais à vontade, assim. Com fãs, assim, sabe? Porque ele tava lá. A gente tava aqui e o Luan tava aqui. Ele tava ensaiando no palco. E a gente, em nenhum momento, chegou pra frente, assim, pra abraçar ele. Eu não sei. Eu acho que podia. Porque o pessoal que trabalhava lá tava subindo no palco, tirando foto com ele. Só que eu não tava me sentindo à vontade pra ir lá. Então, a gente só ficou de longe vendo ele ensaiando mesmo. Não podia filmar nem tirar foto. Só que eu tirei uma foto, assim, escondida. E eu filmei um pedacinho escondido também. E... Pra mostrar aqui pra vocês. Mas foi pouca coisa. Porque o diretor do Fantástico falou que não podia filmar nem tirar foto. E... E aí que o Luan gravou uma entrevista lá. Falou sobre carreira internacional. Que ele tá com 90% de certeza. Que ano que vem vai embarcar nessa de carreira internacional. E... Falou sobre o tereré dele também. Explicou o que que era. Falou sobre a música Acordando o Prédio também. Eu fiquei chateada que o pessoal da Central não viu isso. Porque foi tão rápido a gravação que eles viram. Lá do... Do Fantástico. Eles só entraram pra ver o Luan cantando mesmo. A gravação toda foi em off. Foi só pro pessoal da produção lá. E a gente tava lá infiltrada no meio. Mas... A gente viu ele gravando, dando entrevista, ensaiando. Eu não acredito ainda que eu vivi tudo aquilo que eu vivi ontem. Sério. Foi a melhor gravação da minha vida. E aí tudo bem. Chegou a hora do pessoal da Central entrar. A gente foi pra frente do palco. E a gente ficou muito, muito na frente. A gente ficou assim, ó. A gente aqui e o Luan aqui, sabe? O palco era muito pequeno. E ele toda hora vindo assim na gente, cantando perto. E teve uma hora que eu acho que foi a hora da gravação assim que eu fiquei mais feliz. Que ele foi e falou com o Matheus. Tipo, o Matheus tava do outro lado e eu tava aqui. E aí ele foi e bateu na mão do Matheus assim. Aí depois veio na minha. Pegou minha mão. Eu não sei, não lembro direito o jeito que ele pegou. Mas ele pegou minha mão de um jeito assim e passou assim no rosto dele, ó. Na barba, mano. A barba dele é muito macia. É muito macia aquela barba. Eu nunca vi uma barba tão macia na minha vida. E aí quando eu peguei minha mão de volta. Eu peguei minha mão de volta, né? Ele pegou minha mão pra ele e eu peguei de volta. Não, mas quando eu voltei com a minha mão, eu cheirei assim. E tem um cheiro tão bom a barba dele. Nunca vi uma barba tão cheirosa também. Mas sério, tem um cheiro assim. Não é de perfume. Perfume mesmo, sabe? Como se tivesse espirrado. Não é. Eu não sei se ele passou algum sabonete, alguma colônia. Mas era alguma coisa muito cheirosa. Daí eu dei pra minhas amigas cheirarem junto comigo. Ficou uma cheiração só na gravação. Mas foi muito legal. E aí, depois que acabou o Luan de cantar, gravar as músicas. O pessoal da Central saiu e a gente continuou lá. Aí eu falei, poxa, o Luan foi embora. E a gente nem conseguiu falar com ele. Nem conseguiu dar um abraço nele. E do nada, o Luan volta. Tipo, saiu todo mundo da Central. Do nada, o Luan voltou pro estúdio. E a gente tava ali, esperando ele, mano. E aí eu fui lá. Dei um abraço tão apertado nele. Tão apertado, tão apertado. E aí ele fez assim, ó. Um biquinho e abaixou. Botou a mão no joelho e abaixou assim. Aí na hora que eu fui dar um beijo nele. O diretor do Fantástico tirou a foto. Pra mim ficou tão linda essa foto. Sério. Tipo, eu não ligo pra foto, sabe? Eu ligo pro momento. Mas é tão bom depois que passa você ter essa foto. Pra poder lembrar de tudo que aconteceu, sabe? E, nossa, eu fiquei tão feliz. Minha amiga também conseguiu. E é isso, gente. Gente, eu fui dormir na segunda. Não, de terça pra quarta. Bem chateada. Conversei muito com Deus a noite. Falando que se fosse pra eu entrar no programa, Ele ia dar um jeito, como sempre fez. E aconteceu, cara. Não tinha nada certo. Não tinha nada pra dar certo. E Deus foi lá e agiu. E tudo deu certo. Mais do que eu queria, sabe? Eu só queria entrar ali junto com a Central e ver o Luan naquele palco. E eu entrei pra ver o Luan ensaiando e consegui falar com ele. E isso é muito surreal. Por isso que eu falo pra vocês que tem um sonho de conhecer o Luan. Gente, não desiste, mano. Pode estar difícil, mais difícil que for. Pode parecer impossível pra vocês. Mas um dia vai acontecer. Então, não desiste, sabe? Não para de acreditar que um dia vai dar certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contei um pouquinho pra vocês do que aconteceu nesses dias. E dá bastante like aí. Compartilha com as amigas fãs do Luan. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau. Ah, se inscreve no canal pra gente chegar logo à nossa meta de 10K, por favor. Um beijo. Tchau. 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 É a única coisa que eu sei Quando é difícil, você sabe que pode ser difícil às vezes É a única coisa que nos faz sentir alinhada Nós mantemos esse amor em uma fotografia Nós fazemos essas memórias para nós O nosso olhos nunca fecham, o nosso coração nunca se fecham O tempo é sempre frio ainda Então você pode me manter dentro do seu rosto Lovin' can hurt sometimes But it's the only thing that I don't know When it gets hard Vamos lá, vai Vamos lá, vai